Cadê a música do John Wick? Bota a música do John Wick aí, editor, quando você editar esse vídeo. Viu, Deus! Eu não quero botar, mano. Ah, mano, eu não dropei. Eu não dropei o cartucho. Tem que dropar o cartucho, mano. É muito complicado. Tem que apertar para baixo aqui, mano. Vamos de novo, vamos de novo. Bora. Eu não sei porque, mas eu senti que por ali foi mais suaveiro. Vai pra caramba. Eu não furo. Vocês estão muito abusados, mano. Boa noite, Oliveira. Já está lá na cozinha. Mano, está foda, mano. Eu perco a atenção total. Eu estou aqui puxando o cabo. Eu só senti que eu puxei o cabo, mano. Essa vai ser a última, hein. Agora a gente vai jogar no tático. Mano, não é possível. Deve ter alguma outra arma aqui em cima. Porra. Só agora você me fala isso? Pô, podia ter um... Não tem munição? Cadê a munição? Não tem munição. Ah, porra. Eu viajei, mano. A munição. Não, não tem munição. Vai! Beleza, guys! Eu queria só a scope. Boa! Agora a gente vai conversar. Tô vendo porra nenhuma. Cadê os cara? Tem um ali. Meu Deus! Tô tomando muito tiro. Ajuda eu! Eu preciso de reload! Eu preciso de reload! Eu vou reload! Óbvio que isso vai dar muito certo, né? O que é isso? Morreu? Morreu porra nenhuma. Tem um ali em cima. Acertar o tiro ajuda também. Acertar o tiro ajuda também. Aquele esquema. Acertar sempre ajuda. Porra... Porra... O único cara que eu tava mirando certinho, hein? O cara da puta vai lá e mata, mano. Caralho, tomei um. Pra ficar esperto. Foi tu, né? Seu puto. Caraca, mano. É difícil segurar essa mira aqui. Ah, esse caiu. Esse não teve nem de churro, meu irmão. Vamos no estilo soviético. Eu sei do Tarkov. Essa é do Tarkov. Tarkov é assim. Eu sei do Tarkov. Essa é do Tarkov. Tarkov é assim. Mano. Entendi nada. Vai só com uma arma. Acho que eu vou só com uma arma mesmo. Não quero essa mira não. Eu quero a outra mira. Cadê a outra mira? Eu vou com uma arma só mesmo. Porque duas armas estão me confundindo. Tá dando não. E aí, Kuririn. Onde que você tá, meu mano? Porra, eu tô na minha frente. Tá de sacanagem também, né? O Jamelão. Tário. 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 É um trist humano. Me toque. Beware da carne. Peraíram, que brilhe vergonha. Tário. 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 Os caras tão vindo ali, irmão. Porra. Cadê esses caras, mano? Eita. Tomou, tomou, tomou. Os caras ficam passando ali à frente, mano. Os caras do meu time. Ah, é uma putaria isso. Ele tomou. Caralho de moitinha é igual no Battleground, tá ligado? De moitinha sempre ganha, mano. Não adianta. Eita, caralho. É tiro! E minha arma é buco. Mano, eu tenho que pegar a manha. Porque tem um esquema que os caras fazem. Já viu os caras jogando? Jogo de tiro nesse... Já viu os caras jogando jogo de tiro no VR? Tem um esquema que eles fazem. Tipo, de alinhar, mano. Controle, tá ligado? Eu acho que tem a maior estabilidade, tá ligado, na minha. Quase cair. Acho que parte. Opa, arma. Para de bugar. Matou, matou. Matou. Tem alguém perto de mim aqui, mano. Tem alguém perto de mim aqui, mano. Pela mãe. Bota a cara aí. Não, não, não. Quase morri, hein. Foi quase, hein. Consegui ganhar... Ganhei terreno aqui. Já peguei a manha na carregar. O negócio é isso. Tirar a mira pra não espotar, né? O cara me espota. O cara me espota. Ó, a moleque. Agora? Agora foi. Porra, agora foi. Lindo. Ah, desbloqueei. Shotgun. Ah, tá. Os mapas que você joga, você vai desbloqueando as armas. Entendi. Aí, essas armas devem estar tudo liberado lá no... No inventário ali. Vamos ver. Quer ver? Olha lá, ó. Tá tudo liberado aqui, ó. Essa porra fora. Agora a gente vai conversar. Ah, tá. Tem arma aqui que não deve estar liberada ainda, mano. Os caras devem colocar no jogo depois. Entendeu? É isso. Aham, interessante. Interessante. Interessante, interessante. Espera aí. Tá aqui. Ficar de frente. Como é que eu pego? O Goma não tá deixando eu pegar. Ah, tá. É aqui. Vou comprar. Quero, tenho certeza. Não. Carregador estendido, irmão. Respeito a minha história. Obrigado. Agora o negócio ficou bonito, hein? Vamos fazer um teste ali. Vamos fazer um teste ali. Gostei, gostei. Vamos ver o que mais gente tem aqui. Vamos lá. Por gentileza. Essa daqui, capitão. Chegar ali agora. Eita. Já voltou. Dá pra segurar por aqui? Ah. Essa daqui a gente vai fazer diferente. Pera, pera, pera. Pera, pera. Só pra testar, só pra testar. Bora. Gostei, gostei, gostei. Gostei. Vamos ver o que mais a gente tem por aqui. Eita, qual é essa? Não brinquei, não. Pera. Stock aqui. Pera, dá pra eu comprar? É, beleza. Posso comprar? Por favor? Posso? Dá licença? Não pode? Não dá pra comprar. Tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Muito bom, jovem. O que dizer, dessa arminha que eu acabei de conhecer e já considero paca. Dá sim, tá ligado. Aí os caras tão lá. Tá ligado, tá ligado. Cadê minha outra? Cadê minha outra? Ah, não tô conseguindo dropar o cartucho dessa. Ah, é bem mais estável. Boa, 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 boa. Boa. Mete bala, meu filho. Mete bala. Tamo metendo bala, mano. Atire no seu pé pra testar um negócio. É, dá pra acertar, mas não dá dano não. Encaixo. Vamos. Vamos. Tchau, tchau.